Vitor é um dos mais de 1.400 alunos da rede municipal de ensino com transtorno do espectro autista. Ele tem 10 anos e está no quarto ano do ensino fundamental. Vitor tem aulas regulares no período vespertino e frequenta a sala de recursos multifuncionais uma vez por semana no período da manhã. Tem a parte tecnológica do tablet, tem a parte de leitura, o Vitor está começando a ler imagens, então ele adora macaco, tem um livro que a gente chega aqui e ele já quer pegar, que é o do macaco. Tem bastante quebra-cabeça, que é uma outra atividade que ele faz muito bem, ele tem um bom raciocínio. Na capital, 69 escolas municipais tem sala de recursos multifuncionais com um profissional especializado em educação especial que trabalha o conteúdo junto com o professor titular e o profissional de apoio, que ajuda o aluno individualmente na realização das atividades em sala. A CEMED divide por polos, eu sou técnica que faz parte do polo 3, eu atendo 4 escolas no nosso polo. O meu trabalho consiste em fazer inicialmente toda essa triagem dos estudantes público-alvo da educação especial. Após essa triagem a gente faz um acompanhamento sistemático em relação a essa parte pedagógica, orientação também das estratégias pedagógicas para ver se elas vêm de encontro, as reais necessidades desses estudantes público-alvo da educação especial. E toda essa parte de formação continuada, a gente não trabalha de forma isolada. Na escola Oneida Ramos estudam quase mil alunos, 35 têm algum tipo de deficiência ou transtorno global, 24 utilizam a sala de recursos. Algumas turmas têm mais de um aluno especial e somente um profissional de apoio. Mas segundo o diretor, que também é mestre na área, isso não compromete o aprendizado. É uma rede de apoio que acontece dentro da escola, com a secretaria, com a comunidade. É a soma de todos esses conhecimentos, a soma de tudo isso que vai dando qualidade ao trabalho. Atualmente a REMI conta com 1.100 profissionais de apoio e um processo seletivo em andamento. Por lei, para esta função, não há exigência de formação na área pedagógica. Nos últimos cinco anos, o número de estudantes especiais da rede municipal de ensino saltou de 385 para 1.039, um acréscimo de mais de 260%. A CEMED atribui este aumento à excelência do trabalho realizado pela equipe de educação especial. Em 2017 para cá, quadriplicou o número de estudantes com laudo médico e também está cada vez mais cedo. Esses laudos vêm saindo cada vez mais cedo, os médicos estão diagnosticando. Mas a gente está fazendo um trabalho bem efetivo na participação, para proporcionar essa participação desses estudantes. Cada vez mais que a escola trabalha com esse público, ela vai se tornando mais qualificada e a procura, por consequência, aumenta. Estou muito feliz. Ele se adaptou rapidamente, não tive nenhum problema, ele não teve nenhuma crise de choro, de não querer ficar na escola. Muito pelo contrário, a partir da hora que coloca o uniforme nele, parece que ele vai para um evento. Vim para a escola, para ele, é extremamente importante. Ele sente falta o dia que a gente não traz. Muita parte 3 Muita parte 3